Com as folhas, com o vento, até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto há tempo, vivo aqui, este momento Hoje aqui, amanhã, não se sabe Vivo agora, antes que o dia acabe Nesse instante, nunca é tarde Mal começou, e eu já estou com saudades Me abraça, me aceita, me aceita sim, meu amor Me abraça, me beija, me aceita sim Como eu sou Me deixa ser o que for Com as ondas, com a maré Até onde não vai dar mais pé Nesse instante, tal qual é Eu vivo aqui Seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora Não tem outros planos É mais fácil Viver sonhando Enquanto isso A vida vai passando Me abraça, me aceita, me aceita sim, meu amor Me abraça, me abraça, me beija, me aceita sim, meu amor E deixa ser o que for O que for Que me abraça, me aceita sim, meu amor Me aceita, me aceita sim, meu amor Como eu sou Como eu sou Deixa ser O que for O que for